O prato de hoje é um clássico norte-americano, mac and cheese, que nada mais é do que macarrão com o queijo. Depois eu vou falar um pouquinho da história dele, mas vamos para os ingredientes. Vou falar primeiro do mix dos queijos que eu vou usar aqui hoje. Eu vou usar 60 gramas de 3 tipos de queijo, tá? 60 gramas de cheddar ralado, 60 gramas de gorgonzola, que eu também dei uma leve picadinha, e aí sim, 50 gramas de queijo parmesão ralado grosso, tá? Então aqui estão todos eles bonitinhos e raladinhos, ok? Eu estou usando esse mix de queijos porque eu acho que fica mais interessante, tá? Mas tem várias receitas por aí, vocês vão ver que é outros tipos de queijo, mas um que é essencial aqui é o cheddar, tá? Tem que estar presente, ele vai ajudar naquela coloração do mac and cheese, tá? Um outro queijo que também é o pulo do gato na hora de gratinar é o parmesão. Eu vou usar um pouco aqui e mais uns 30 gramas pra gente levar pra gratinar, tá bom? Então já anotem aí que isso é um diferencial, colocar também no molhinho, tá? Outro ingrediente que a gente vai usar aqui, que é também importante frisar, né? A gente vai usar pimenta. Aí aqui a gente pode usar a pimenta que a gente gosta, geralmente se usa a pimenta branca do reino, tá? Mas eu vou ser diferente, o tchananã vai ser aqui, eu vou usar a pimenta síria, tá? Moída, beleza? A gosto. Então eu vou, provavelmente eu vou usar aqui em torno de uma colher de chá mais cheinha que o normal, tá? Vou usar também uma colher de mãe, de manteiga, aqui eu estou usando sem sal, mas poderia ser com sal. Não gosto muito aqui do mac and cheese, não usar margarina e etc. Eu gosto da manteigona mesmo, tá bom? Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vou usar também um dente de alho picadinho, aqui eu tenho até um pouquinho mais, tá? Mas um dentinho já resolve. E vou usar uma colher de chá um pouquinho maiorzinha do que o normal, né? De noz moscada moída, tá bom? Vou usar duas xícaras de leite, aqui eu estou usando integral, beleza? Também vou usar 200 gramas de creme de ricota. Muitas receitas usam requeijão, que eu não gosto particularmente, porque tem muito amido ali. Eu acho que engrossa muito rápido o creme junto com o macarrão e eu não acho legal. E o outro ingrediente que também pode, aí sim, substituir pelo creme de ricota é o creme de leite fresco, tá? É um outro ingrediente que muitas das vezes eu vejo lá fora. Inclusive eu aprendi assim lá nos Estados Unidos, tá? Usando o creme de leite, o Ralph, né? Que eles falam lá. Que é um bom ingrediente aqui. Outro também pra quem mora no sul e tem facilidade de achar é a nata. Também show de bola. O creme de ricota aqui pra gente do sudeste é mais fácil de achar. Inclusive ele dá uma textura bem bacana pro mac and cheese, tá? Então esse aqui também é um pulo do gato. Pode usar a marca que vocês quiserem, beleza? 200 gramas é mais do que o suficiente pra essa quantidade que a gente vai fazer aqui que dá tranquilamente pra 4 pessoas, tá? Que comem bem. Agora vamos falar sobre o macarrão. Eu já deixei ele aqui já cozido al dente, tá pessoal? Tem que estar al dente. Se vocês cozinharem muito essa massa, quando ela for gratinar ela vai esmilinguir. Não é legal. Então tem que estar bem al dente mesmo. Aqui eu estou usando um tipo de macarrão que a gente chama de joelho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui mais pertinho da cama. É esse modelinho aqui, tá? Esse aqui, ó. Tô usando esse aqui. Esse aqui é mais legal. Eu acho que ele é bem perto do que eles usam lá, certo? A gente chama de joelhinho ou joelho aqui. Os italianos também tem um outro nome pra ele. Eu vou mostrar a marca que eu tô usando inclusive, tá? Pera aí. Vou pegar ele e já volto. Ó, pessoal. Também conhecido aqui no Brasil como caracol. O joelho é mais conhecido, tá? Mas caracol, cada marca fala o nominho, né? É o macarrão de simulina. Eu tô usando essa marca aqui. Que eu encontrei na minha outra viagem que eu fiz com o Ander. Então eu tô usando esse aqui. 300 gramas tem ali, tá? Já al dente. Vou mostrar ele bem pertinho pra que quando ele é cru, tá? Ele é assim, ó. Ele é bem bonitinho, inclusive. Esse aqui é o ideal pra gente fazer minha quentia. Ah, mas eu não acho esse. Eu posso usar o... Magnolia. Pessoal, vocês podem usar o pene, pode usar o parafuso, mas... Gente, o macarrão mais próximo da receita original tem que ser esse, ou o joelho ou o caracol, tá certo? Então, pessoal, dá uma procurada com vontade, que é capaz de vocês acharem aí pertinho de vocês, beleza? Fica bem mais interessante. Então, bora começar isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o refogadinho, beleza? Então, eu vou pegar a panela, já esquentar ela um pouquinho, fogo médio pra baixo, enfim. A gente já vai colocar essa manteiga pra derreter com o alho picado, tá? Eu já vou pôr minhas especiarias, geralmente a gente coloca junto com o leite, mas eu já montei ela aqui no recipiente. E aí vai tudo junto, não tem problema. Então, vou colocar aqui, tá bom? Vou botar aqui já a minha noz moscada, meu alhinho picado. Ah, eu gosto de cebola, pode pôr também. Pode pôr um pouquinho, tipo um quarto da cebolinha, da cebola, descebolinha, da cebola, pode pôr junto com o alhinho, tá? Alhinho é vida aqui nesse preparo, beleza? Então, eu vou derreter bem essa minha manteiga aqui, esperar derreter bem ela. E a gente vai colocar o trigo. E aqui na farinha de trigo, a gente vai transformar ela numa pastinha, tá? E cozinhar um pouquinho e depois vão vir com o leite pra dissolver bem a farinha no leite, tá? E aí vocês vão falar, isso não é o RU que você ensinou lá atrás, aqui no canal? Que é o famoso molho bechamel, exatamente, é essa base aí. Se vocês tiverem uma dificuldade nesse pedaço aqui da receita, voltem lá e vejam esse vídeo que eu ensino pra vocês fazerem um molho bechamel, beleza? Deitei a minha manteiga, vou colocar agora minha farinha de trigo e vou transformar numa pastinha. Beleza? Já soltou um cheiro bem gostoso, né? Porque a especiaria tá lá, né? Junto. Agora eu vou pôr o meu leite, beleza? Agora a gente dissolve bem a farinha com o leite. Demora um pouquinho, eu tenho paciência. É bom ficar bem lisinho aqui, o ideal é ficar bem lisinho, tá? Então, quando tiver bem dissolvido aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Enquanto tá aqui dissolvendo a nossa farinha, como eu peguei o leite, já pode pré-aquecer o teu forno, tá? Porque a gente vai levar depois pra gratinar. Um pouquinho mais pra frente, mas ele precisa tá bem pré-aquecido pra gratinar aqui o nosso mac and cheese, tá? Então, ele leva em torno de 15 minutos o pré-aquecimento do forno. Então, coloquem aí já como eu fiz com o meu aqui, beleza? Vou continuar aqui. Bom, pessoal. Agora que eu já dissolvi todo o meu leitinho aqui junto com a nossa farinha de manteiga, eu vou colocar um mix de queijos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar ele aqui. E a gente vai abaixar esse fogo. Depois que abaixar, tava médio, agora a gente abaixa o fogo, tá bom? Vamos abaixar o fogo. E já vou pegar também o nosso creme de ricota. E vamos mexer aqui pra ele dissolver bem. Agora que eles estão completamente derretidos, eu vou colocar um pouco da pimenta síria. E se precisar, porque eu vou provar, se precisar eu ponho um pouquinho de sal, ok? E aqui eu vou usar o sal marinho, mas vocês podem escolher o sal da sua preferência. Também fica interessante, antes que perguntem, o sal defumado, tá? Também fica bem interessante. Já fiz aqui uma vez e o Ander gostou também. Então, se vocês gostem de uma coisa mais diferente, põe um pouquinho que fica bem bacana. Agora eu vou provar pra ver se precisa corrigir o sal e se precisa mais um tiquinho de pimenta, beleza? Quando tiver ok, eu volto. Bom, pessoal, agora a gente vai montar. Como é que a gente vai montar? A gente vai passar o macarrão com uma travessa que possa ir ao forno pra gratinar. Eu vou usar essa aqui minha, que eu já usei algumas vezes aqui no canal, que eu adoro ela. Vou colocar o macarrão aqui e o molho por cima. E pôr bastante queijo. Aqui, quando eu digo bastante, pra essa forma minha aqui, eu vou usar mais ou menos 30 gramas de queijo premisão ralado grosso pra gratinar, tá bom? Mas, mas, se você for dobrar essa receita, já não daria aqui nessa assadeirinha minha, tá? Na minha forminha. Seria que ser uma maior. E aí vai aumentar esse queijo parmesão aí pra gratinar, beleza? Mais 30 gramas pra esse tamanho aqui dá tranquilão, tá? Vou montar aqui, vocês vão vendo aí. E qualquer dúvida, né, pessoal, como vocês já sabem, podem questionar a gente aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora que eu coloquei na assadeira aqui, agora eu vou com o molho, beleza? Bom, pessoal, agora que eu coloquei no molho, eu vou pôr o queijo. Agora eu vou levar para gratinar. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Até! Enquanto está gratinando aqui o nosso Mac & Cheese, eu vou falar um pouquinho sobre a história. Como que surgiu o Mac & Cheese? Ele surgiu no período da Grande Depressão, que corresponde aí a 1929, com a queda da Bolsa lá nos Estados Unidos. E um empresário daquela época resolveu colocar na caixinha uma alimentação rápida, barata, para a família toda, porque ele está em um período de recessão muito forte lá. E aí ele começou a exportar isso também. Então, foi aí que surgiu o Mac & Cheese, tá certo? É legal vocês saberem, porque realmente ele rende bem e atende um belo de uma refeição aí pra bastante gente. Aqui eu quis fazer pra quatro pessoas, mas vocês podem aumentar aí, escolher a massa, enfim, tá? Ok, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Até! Bom, pessoal, depois de 20 minutos aqui no meu grill, finalmente ficou pronto o Mac & Cheese. Ele está aqui, vocês viram aí na foto. E vou pegar um pouco já aqui pra gente comer juntos, ó. Então, vou mostrar bem pertinho pra vocês como ele ficou, ó. Tá até saindo fumacinha porque tá bem, bem quente, tá? Vamos experimentar aqui juntos. Vou pegar aqui porque deve estar apelando, porque isso aqui tem muito queijo. Ó, tá bonito, né? Tem alguém doido aqui. Pera aí. Hum! Olha, gente, não é porque eu fiz não, mas tá bom. Nossa! Hum! Hum! Só que é bom, até frio, sabe? De tão bom que é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até as próximas. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau!